Eu quero começar justamente com esse questionamento que dá título ao nosso debate, Nildo. O que esperar dessas eleições com todos esses ingredientes que estão colocados? Bem, Ando, se julgarmos pelo estado da arte de hoje, temos que esperar um processo eleitoral sombrio, marcado por um aspecto que me parece, já apareceu em 2018, que é um alto grau de ideologização e um baixo debate político. O que significa que é altamente favorável para o proto-fascista. A despeito da tua caracterização, eu considero que o governo de Bolsonaro é altamente exitoso para a classe dominante. Isso não representa reconhecer virtudes republicanas no sujeito. Mas, todas as grandes questões que a coesão burguesa, que apoiou Cardoso, apoiou Lula, Dilma, Temer, e que, de maneira cada vez mais coesa, apoia Bolsonaro, todo o seu programa está sendo implementado, da autonomia do Banco Central. E ontem mesmo, após o novo presidente da Petrobras, toda a imprensa hoje fala que ele produziu um factóide, um entretenimento. Não, isso faz parte do processo de manufaturação da opinião pública, que tem, nesse capitalismo dependente e rentístico, uma de suas fontes vitais, o assalto permanente ao Estado. E a Petrobras é muito representativa. Como nós não temos uma esquerda nacionalista, que ela tem vergonha de ser nacionalista, embora seja contra as privatizações, ela tem tudo que é nacionalista, parece que está fora da ordem. Então, o nacionalismo, que é uma força que pode assumir um caráter revolucionário, e na América Latina tem sido assim, nas revoluções vitoriosas e naquelas que nós fomos derrotados, fica na mão da direita. Então, eu estou vendo com muito, não pessimismo, mas com ceticismo, a possibilidade de ser um processo eleitoral que discuta nas eleições. E isso tem uma consequência, Anderson, deixaria esse o meu recado principal. Na esquerda, nós sempre postulamos que o processo eleitoral é um processo de educação política, de acesso às massas, e já em 2018 não foi assim, foi um avanço da direita, e agora o grau de despolitização e de banalização por parte das principais lideranças, daquelas que são mais competitivas do ponto de vista eleitoral, derrota essa tese. O processo eleitoral não está sendo um processo de educação política das massas, ao contrário, está sendo um processo de aprofundamento da alienação e daquilo que é superficial.